Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Antes de mais nada, quero agradecer aqui ao Eduardo, que esteve aqui no meu lugar na semana passada, estive fora, mas ele esteve aqui me substituindo muito bem, por sinal, a quem eu agradeço muito pela sempre gentileza de estar me substituindo nos meus impedimentos. E lembrando, mais uma vez, como fazemos toda semana, que o nosso programa tem por objetivo atender pessoas que tenham dificuldades, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Nós sempre temos aqui profissionais da área psi, como psicólogos, psiquiatras, para conversar com você, para ouvir você, ouvir a sua dor, a sua dificuldade. Naturalmente que não temos recurso aqui, nem podemos fazer uma terapia via rádio, não vamos fazer diagnóstico ou prognósticos. Vamos conversar com você e, se for o caso, sugerir alguma providência para a sua dificuldade, para a sua dor. Mas não vamos fazer terapia. E, para tanto, você pode participar conosco. Nós temos diversos meios pelos quais você pode participar conosco. Você pode participar pelo nosso velho telefone fixo. Hoje é a Leila que está lá aguardando a sua ligação. É o 3386-1400. 3386-1400. E também pelo nosso telefone celular, o aplicativo WhatsApp. Onde você pode usar o 984-86-7633. 984-86-7633. E, além do Facebook, onde entramos ao vivo pelas câmeras daqui da rádio, pelas câmeras do Facebook, o Caio já está lá operando as nossas câmeras. Então, já estamos ao vivo para que você também possa participar conosco. No Facebook também você pode fazer perguntas, você pode sugerir, você pode criticar, é claro, coisas que você não tenha gostado. E nós estamos aqui para ouvir a sua crítica com o máximo de humildade, de simplicidade possível, nos esforçando para fazermos o melhor. Sempre estamos aqui não fazendo o melhor, porque o melhor fica difícil para a gente, mas dando o nosso melhor para que o programa saia acontento. Então, venha e participe conosco. Nós sempre abrimos o nosso programa com um tema que é sugerido pelos nossos ouvintes, normalmente, ou sugerido pelo nosso convidado, ou pela produção do programa, enfim. Há várias pessoas que sugerem temas e que nós trazemos para aqui para conversar com você. A nossa convidada, para quem está no Facebook, já viu, a nossa amiga Sheila Leite, agora já está veterana aqui, já não está mais nervosa, não tem mais problema, está tranquila. Ela já está veterana e ela vai conversar um pouco conosco sobre saúde mental. A gente estava brincando com ela aqui, antes de começar o programa, como é que está a sua saúde mental? A minha eu não sei. A minha eu não sei se está tão boa quanto poderia ou quanto deveria. Mas, e aí eu pergunto, como é que está a sua, aí de casa, do Facebook, enfim, do tablet, do celular, como é que está a sua saúde mental? E é isso que a Sheila trouxe para conversar um pouco conosco aqui. E, claro, que você pode fazer as perguntas que você quiser, referente ao tema, mas também perguntas que te incomodem, que causem problemas, dificuldades, independente do tema, é claro. O tema é só uma provocação, é só uma abertura do programa para a gente começar a conversar. Dito isto, Sheila, mais uma vez, obrigado por estar conosco, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa e como é que está a sua saúde mental? Boa tarde a todos, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Lógico, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, agradecendo também as vibrações que sempre mandam para mim. É mentirinha dele dizer que eu não estou tensa, a gente sempre fica assim. E nós vamos falar, então, hoje, assim, um pouquinho sobre a saúde mental, né? Essa saúde mental que está envolvendo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, eu trouxe mais esse tema para a gente fazer uma reflexão, assim, sobre a questão da saúde também, o que é saúde, né? Para a gente. E também pensar nessas nossas emoções, nesses nossos sentimentos, o que está passando o nosso dia a dia pela nossa cabeça em relação a tudo isso. Nós vamos lembrar, então, que normalmente, quando a gente fala em saúde, a gente se refere àquela definição que está no senso comum, né? Que é a ausência de enfermidade. Então, essa ausência de enfermidade, eu não estou doente, eu não estou sentindo nada, então eu estou bem de saúde. Normalmente, a gente pensa assim. Mas a gente vai ver que o órgão mundial da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela vem trazer um conceito, assim, muito mais amplo para a gente do que é a saúde, né? E ela vem dizer, definir a saúde como um bem-estar social, um bem-estar mental, né? Quando a pessoa se sente bem mentalmente, fisicamente e socialmente. E até espiritualmente, né? É, e esse espiritualmente está inserido no mental, né? Que eles até não conseguem definir bem o que é esse mental, o que é essa saúde mental. Então, quando ele divide essas dimensões da saúde na dimensão física, mental e social, a gente começa a, então, nós vamos ver hoje a questão mental, que a própria organização acha que se você não estiver mentalmente bem, o físico também, a saúde física e a saúde social, também vai perder o equilíbrio um pouco. Então, quando a gente fala da saúde mental, nós vamos compreender, abranger todo esse tipo de saúde, né, Valdirni? Eu acho que está incluso também a saúde física, a saúde social, a saúde espiritual e a saúde emocional, inclusive. Mente sã e corpo sã, não é? Sua mente está sã, seu corpo vai estar respondendo sadiamente também. Então, eles mesmos reconhecem isso, né? Da importância dessa saúde mental para a gente. Então, eu lembro, eu trouxe aqui para a gente a questão do André Luiz, até no livro Mecanismo da Mediunidade, porque a gente fala dessa dimensão da saúde, só uma coisinha que eu esqueci, quando a OMS vem falar para a gente, a gente vai lembrar que o indivíduo não é só a saúde do indivíduo, que conta também é essa saúde do entorno dele, do social, da comunidade em que ele está inserido, né? Faz parte. Então, isso eu trouxe até um exemplo aqui do livro do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, em que o André fala que o universo é um todo de forças dinâmicas, expressão do pensamento do Criador. Então, quando você observa esse universo, que você vê a beleza disso tudo, o equilíbrio, a força, e a gente começa a imaginar, então, esse pensamento sublime de Deus. O que é esse pensamento? E André Luiz, então, vem falar para a gente também que nós, fazendo assim uma metáfora muito inferior, que nós também criamos essa psicosfera em torno de nós, não é? Perfeito. Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes do dia a dia. Então, nós também criamos isso. E ele fala que... Então, Sheila, só pegando uma caraninha. Então, nós criamos, ou nós podemos criar saúde à nossa volta, ou doença. Ou doença. Exatamente isso. Esse é o ponto, querido ouvinte, que é muito importante. Nós podemos criar saúde ou podemos criar doença à nossa volta. É isso que o André Luiz está dizendo aí, né? Esse universo energético, onde nós interagimos, nós influenciamos, nós modificamos para o bem ou para o mal. É, nós influenciamos e também somos influenciados. Sim, é perfeito. Por isso, a gente também tem que ficar atento até o ambiente em que nós estamos, até essas energias que estão em torno de nós, certo? Então, é só para falar, que ele diz ainda aqui, só para reforçar, que a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias, quer dizer, todos aqueles nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, nós estamos de uma forma ou de outra, criando energias à nossa volta. E elas vão ficar lá, junto a nós, de acordo com a nossa necessidade de progresso. Então, muitas vezes, a gente não consegue um progresso maior por causa dessas criações, que estão junto a nós. É, e o André Luiz chama isso de forma pensamento. É claro que a gente está aqui misturando, me permito o termo, um pouco de psicologia com um pouco de espiritismo, né? Que os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia, é claro, que não aprova essa coisa de espírito. Se falar de espírito, a ciência não aceita, a ciência não entende. Quando falar do mental, a Organização Mundial de Saúde fala um bem-estar mental. Bem-estar mental. Mas, se falar em espiritual, aí já muda o termo para a ciência. Mas nós aqui, permitam-me, não estamos muito preocupados com esses rótulos muito formais. Nós somos espíritas, acreditamos nisso, e estamos falando, como disse no início, numa associação da psicologia com o espiritismo. A nossa psicologia aqui tem uma abordagem transpessoal, que é uma abordagem que entende e aceita o ser humano, não só como algo físico-mental, mas também como espiritual. Esse mental, para nós, também pode ser um sinônimo de espiritual. Então, nós falamos aqui de espíritos, sem nenhuma dificuldade, e com todo respeito ao Conselho Federal e aos conselhos regionais de psicologia, que não aceitam falar de espírito, naturalmente. É verdade. Mesmo porque a gente, dentro dessa área da psicologia, nos nossos consultórios, nós não costumamos usar... Mas nós temos a nossa vida à parte. Eu sou espírita, então isso aí nos é permitido. E nós estamos também numa rádio espírita, em que nós podemos colocar o que a gente está colocando aqui agora, da questão espiritual também, e vendo o homem como um ser integral. É o ser que tem corpo, que tem mente, que tem espírito, que pensa, que transcende. Hoje, a gente está falando também de tudo isso, essa relação com a espiritualidade, que é tão importante também. E se Deus quiser, daqui a pouco já estão reconhecendo isso, porque já estão nesse caminho, né? Estamos perto. Dessa espiritualidade. Quando Freud falou de inconsciente, falou de sexualidade em criança, ele foi apedrejado, né? Foi apedrejado. Hoje já entende isso. É verdade. Jung já tem livros assim, que ele fala em espiritualidade, mas ele usa o termo como sentido da vida, né? Quando o Pasteur falou de microbio, microbio, né? Também não foi nada, não foi aceito. Aos poucos as coisas vão se mudando. A gente vai chegando lá, com certeza. Então, não é por acaso, né? Que esse lado, que essa saúde mental, que esse lado psíquico dessa saúde, está tendo uma visão de muita importância. mesmo porque nesse mundo que a gente está vivendo, esse mundo agitado, esse mundo de pressa, de incertezas, né? A gente está vivendo isso no nosso dia a dia. E a própria Organização Mundial, ela coloca que alguns fatores podem colocar em risco a saúde mental dos indivíduos. E eu trouxe, até anotei algumas coisas aqui, para ficar bem de acordo com o que ela está dizendo, que são as rápidas mudanças sociais. E se a gente observar, a gente vai ver que é exatamente isso que a gente está vivendo no nosso dia a dia. As condições de trabalho estressantes, que foi o que a Júlia teve aqui na semana passada, junto com a Maria Emília, falaram sobre a síndrome de Bourneau, que é justamente esse trabalho estressante. A discriminação de gênero, que a gente está vendo isso aí o tempo todo. a exclusão social, os estilos de vida não saudável, que por conta dessa vida a gente acaba se submetendo, a violência e a violação dos direitos humanos. Então, isso é a própria Organização Mundial da Saúde, que coloca isso para a gente como pressões que estão vindo... Como causas de doença, né? É, sobre o homem e nós, com a nossa saúde mental, com as nossas... sabendo articular as nossas emoções, que é muito difícil também, mas a gente tem que saber articular, viver com essas emoções, que a gente já nasce até com algumas delas para a nossa própria sobrevivência, né? Aquelas emoções básicas que a gente está sempre falando aqui. E a gente tem que equilibrar essas pressões que estão vindo desse mundo externo. Com tudo isso, dessa vida toda que a gente está passando, dessa agitação, a gente tentar equilibrar em nós e naquele mundo em que a gente vive, na sociedade. Então, se eu consigo manter esse equilíbrio e consigo levar isso para os meus ambientes, para os meus contextos, né? Família, trabalho, atividades físicas, para o meu social, eu estou contribuindo com alguma coisa para a minha saúde mental. Só que, sabe, eu vendo isso, a gente começa a pensar que isso não é uma coisa, assim, muito fácil. Sim. Eu costumo lembrar, até em consultório, nada é fácil, gente. Tudo depende de muito trabalho. É trabalhoso, né? É trabalhoso. Não é nem difícil. É, não é difícil, mas é muito trabalhoso. Nada acontece sem que nos esforcemos muito. Verdade. Sem que façamos a nossa parte, né? Até tem um texto evangélico, Jesus diz, tá, bata e a porta se abrirá, peça e se vos dará. Mas, antes de tudo, tem o imperativo de Jesus. Bata, peça, né? É um imperativo. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer. Senão, não vai acontecer nada. Milagres, pirlim-pim-pim, isso não tem como acontecer na nossa vida. Não tem como. Isso é coisa da fantasia, é coisa do lúdico. Entendemos até por uma terapia com criança, a gente faz isso. É verdade. Mas, não é a nossa realidade. É, a gente também, eu penso muito, tem uma frase também, uma máxima de Jesus, que eu penso muito nessa agitação, nesse mundo todo, que ele fala também, não se perturbe o vosso coração, né? Creia em Deus, creia também em mim. Então, é uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer abarcar tudo, resolver tudo, que não vamos conseguir. Tem que ir gradativamente, né? A psicologia fala isso pra gente, o espiritismo fala isso pra gente, e Jesus fala isso pra gente. Cada coisa devagarinho, né? Bem devagar, a gente vai alcançando tudo que a gente quer de bem e de melhor pro nosso bem-estar. Então, eu lembro também, eu coloquei aqui como um alerta da OMS, as pessoas sobre o grande aumento, né? Da questão da ansiedade, da depressão, e até do suicídio também. Sim. É aumentado assim, de forma assustadora. e justamente por causa disso, da pouca importância que a gente dá à nossa saúde mental. A pouca importância que a gente dá às nossas emoções. E também das crianças, né? Eu sou evangelizadora, eu como evangelizadora também. Eu vejo muito isso, às vezes, até a criança frequentando a evangelização, a mãe não dá tanta importância assim àquilo que a criança reclama, aos sentimentos. Então, a gente está evangelizando os pais, a gente está evangelizando as crianças, a gente está evangelizando os jovens, e a gente está nos evangelizando junto. Então, é tudo um processo da gente ir junto, seguir junto. Então, é muito importante que a gente dê uma importância devida a essa saúde mental. Né, Valdemir? Isso é muito... Porque isso aí, de uma forma geral, esses transtornos que vêm aparecendo muito, coisa que antes a gente não se via, agora tem aparecido de uma forma assim muito grande, transtornos alimentares, transtornos até do sono, né, obsessivos. Então, são coisas que vêm surgindo e que a OMS alerta as pessoas para esse crescimento, né? Vamos cuidar um pouquinho da nossa saúde. Então, isso aí vai afetando, né? Vai comprometendo a nossa forma de viver, vai inviabilizando esse desenvolvimento que a pessoa vai tendo durante a vida, né? Eu coloquei aqui uma campanha que é janeiro branco. Janeiro branco. Agora tem uns meses coloridos, né? Tem uns meses. Janeiro é branco, não tem cor. Porque é uma campanha que partiu, eu, né, pesquisando tudo sobre isso, eu confesso que eu nem sabia, eu encontrei isso agora e que partiu dos psiquiatras e psicólogos lá de Uberlândia em 2014, tá? 2014 e que eles chamam a atenção da sociedade brasileira para essa saúde mental, da importância de cuidar da saúde mental, né? A todos os assuntos relacionados. Então, durante esse mês que está sendo aderida já em vários estados desde 2014 e eles fazem palestras, fazem encontros, pegando a sociedade mesmo e aí divulgando como cuidar dessa saúde mental, como fazer. Achei, isso é importante. Sei que o assunto, a gente vai acabar estendendo um pouco o assunto, mas é muito importante esse tema é saúde mental. Saúde mental. Nós, sociedade, de uma maneira geral, nunca demos importância para a saúde mental. Saúde mental sempre foi tratada como loucura, como alguma coisa que está fora dos padrões, como alguma coisa que não interessa e nós estamos vendo hoje cada dia com mais intensidade a necessidade de cuidarmos da saúde mental. A gente pode pegar um exemplo aqui recentemente daquele senhor que queimou aquela creche lá em Minas Gerais, no interior de Minas, lá não lembro o nome da cidade agora. Mas, aquela pessoa era uma pessoa doente mental, com uma doença mental e que ninguém observou, ninguém prestou atenção. Aí, quando acontece aquela desgraça toda, me permita a palavra, aí, poxa, mas onde não viram? Mas nós não estamos vendo na nossa casa, nós não estamos vendo a nós mesmos, nós não estamos nos olhando para ver a nossa doença mental. Né? Esses desartes, esses tiroteios, esses acidentes, ou, dito acidente, né? Esses incidentes de trânsito, onde se matam pessoas, né? Por um arranhão no carro, isso são pessoas doentes mentais. É a violência, né? É a violência, como você disse aí, que é a causa da OMS, né? A própria OMS, reconhece isso. Reconhece isso. Como sendo uma causa da doença mental. Então, nós somos, me permita mudar o verbo, nós estamos, hoje, uma sociedade adoecida mentalmente. e precisamos ter cuidado para rever isso. Sei que muitas, ah, você está puxando a brada para a sardinha do psicólogo. Não, muito pelo contrário. A gente pode fazer saúde mental até sozinho. A gente pode fazer saúde no centro, com autoconhecimento, com coaching, com psicólogo, com médico, com psiquiatra, enfim, como diz um amigo meu, com pai de santo, você pode fazer psicologia, você pode fazer autoconhecimento, você pode fazer terapia, em qualquer lugar. Mas que é muito importante que se faça isso, não tenhamos dúvida. Por isso, a gente está realçando sempre isso. É muito importante. Hoje de manhã, estive aqui no programa Mulher Brasileira, apresentado aqui pela Mônica, conversando sobre os amores tóxicos, né? Aqueles amores adoecidos, que não são amor. em realidade, é um amor adoecido, é doença, é uma patologia. É uma relação de amor. É uma patologia. E nós chamamos aquilo de amor. É uma outra forma, também violenta, uma outra doença mental. Então, nós estamos carregados de doenças mentais e não estamos prestando atenção nisso. Por favor, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, para cada um, de per si, olhe para si mesmo, olhe para dentro de você, como é que está o seu equilíbrio, como é que está a sua saúde, como é que estão as suas reações, como é que estão as suas reações. O ideal seja que você haja e não reaja. Reagir é instintivo, instintivo não tem controle e quando vê, você já fez. Então, daí a necessidade de termos esse cuidado. É verdade, é verdade. É porque normalmente quando se fala em doença mental, em saúde mental, a gente logo joga para os transtornos, para a demência, para essas partes. Então, é só rapidinho, a gente vai falar do janeiro, por que janeiro? Porque o janeiro tem uma simbologia de um novo recomeço, de uma nova data. As pessoas estão com mais esperança de recomeçar o ano. Então, eles resolveram fazer janeiro, porque existe um dia mundial da saúde mental, que é dia 10 de outubro, mas eles recorreram exatamente, simbolicamente. E ao branco também de reescrever uma nova página ou escrever uma nova história. Perfeito. Além de ser o dia internacional da paz, primeiro de janeiro, da paz, então vamos fazer... E fica um mês terapêutico. Um mês terapêutico. Já estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco do programa, hoje falamos bastante, mas no segundo bloco a gente responde aos nossos ouvintes. Muito obrigado, até daqui a pouco. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Aviso importante Constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril no Metropolitano, na Barra da Tijuca. Tema Depressão e Suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br Facebook MAPOficial nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas e informações Facebook MAPOficial e-mail contato arroba map.org.br Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Música O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail distribuidor arroba leondeli ponto com ponto BR ou ligue 21 24527700 Revista CELT Lenha mais Reflita mais Música Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Da obra literária de Raul Teixeira a editora Frater apresenta os livros Desafios na Vida Familiar e Quem é o Cristo ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira um excelente presente de Natal você pode comprar em nossa loja virtual editorafrater.com.br com 10% de desconto ou com o frete grátis você escolhe se desejar entre em contato pelo telefone 2126209824 repetindo 2126209824 ou por e-mail editora arroba editorafrater.com.br Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você e começamos a conversar hoje eu e a Sheila aqui conversamos bastante no início aqui sobre saúde mental ou sobre doenças mentais é melhor falar sobre saúde mental como tratar como tratar ou como manter a nossa saúde mental que é muito importante que precisamos ter muito cuidado na semana passada a Júlia e a Emília e o Eduardo estiveram aqui e responderam todos pessoas eficientes é assim respondem todas as questões não deixam nada para a gente na semana seguinte só ficou aqui a questão da Regina ela não deixou o bairro mas ela disse aqui perdi minha filha a morte dela foi trágica teve um assalto no serviço e ela foi baleada e morreu no hospital tem três meses e eu não consigo aceitar parece que tem hora que estou vivendo um pesadelo não consigo ficar só e não quero prejudicá-la no plano espiritual mas não consigo parar de sofrer não sei se vocês podem me ajudar fiquei com os meus netos ela acabou ficando com os filhos da filha porque a filha desencarnou o que você pode Sheila como mulher como mãe como psicóloga como espírita o que você pode dizer para nossa amiga Regina que não deixou o bairro Oi Regina realmente é uma eu acho que só por quem passa realmente por essa dor de perder um filho sabe realmente o que é essa dor e a dor psicológica da perda quando a gente perde alguém é uma dor muito grande é uma das maiores dores que tem dessa questão da perda de alguém ainda mais alguém assim muito querido como um filho então é uma coisa fora da ordem natural fora da ordem natural pela ordem natural das coisas morre o pai depois o filho depois o neto pela sequência natural das coisas quando inverte isso a dor é mais intensa a dor ainda é mais intensa porque a gente fica questionando eu acredito que você fica por que por que ela foi primeiro do que eu já que eu já estou aqui há mais tempo então isso é uma coisa que dói dói bastante e eu sinceramente eu não sei medir a sua dor sei que é uma dor muito grande mas fica difícil até pra gente medir essa dor sem ter passado por isso e a gente está vivendo uma fase o luto é inevitável né depois da perda o luto é inevitável e a gente vai até lembrar um pouquinho umas fases que tem uma psiquiatra Kuber Kuber Ross é Elizabeth Kuber Ross e ela enumerou várias fases do luto cinco fases desse luto da perda que não necessariamente acontece também nessa ordem e não necessariamente acontece as cinco fases e nem necessariamente acontece com todas as pessoas essa ordem mas uma das fases emocionais que ela fala dessa dor emocional é a negação a primeira coisa que vem é a negação foi o que ela disse aqui eu não consigo aceitar então eu nego isso constantemente fica negando o tempo todo porque é difícil mesmo aceitar então essa fase de negação para a gente passar dói bastante dói bastante porque a gente não consegue enxergar a realidade a gente só vê aquilo que a gente conseguiu viver até agora então é como se tivesse um muro na nossa frente uma barreira e eu não consigo ver o que aconteceu depois vem a raiva a raiva de ter acontecido isso porque meu Deus normalmente a gente joga essa raiva sempre em Deus é aquele que a gente começa a questionar por que ela por que eu por que a gente está passando por isso então vem essa fase da raiva que faz parte também do luto depois vem a barganha a gente começa também a querer barganhar com Deus no caso e a depressão que muitas vezes também não acontece e a aceitação no final por último a aceitação a aceitação acaba chegando para a gente que a gente vai começar a ver que a vida continua que é ainda mais a gente acreditando que existe vida após a morte como é o seu caso que você está até preocupada de estar atrapalhando a vida dela após então a gente tendo essa certeza que existe vida após a morte para a gente eu acho que fica até mais fácil né Valdini chegar a essa fase da aceitação porque a gente procura fazer sempre uma prece envolvendo a ela envolvendo você também pedindo a espiritualidade que cuide ajude né também a você a cuidar dessa dor que olhe por ela você se tiver um centro espírita que você frequente ou uma outra associação religiosa né no caso como você acredita nessa questão da vida após a morte a gente até acha que você é espírita né no meu caso eu acho que você é espírita então se existem as palestras também vão trazer muito consolo ao nosso coração o passe né também o evangelho no lar também a gente fazendo esse evangelho a gente tem aquela sensação de que eles estão ali aqueles que se foram eles vêm participar conosco e isso dá uma tranquilidade também maior e a gente procurar de alguma forma tá nos auxiliando e auxiliando aqueles que se foram junto à espiritualidade amiga junto a Deus junto ao nosso santo preferido ao nosso santo que a gente tem aquela devoção né nosso amigo espiritual é verdade então é isso que eu posso falar pra você não sei se te ajudei muito mas eu como mãe é o que eu te falei não posso sentir essa dor que eu nunca senti não posso estar passando isso mas eu acredito que seja uma dor muito grande então eu acho que você poderia procurar auxílio nisso tudo que eu te falei Regina não se preocupe de você estar triste de você estar chorosa de você estar lamentando isso faz parte e não se preocupe Deus não vai ficar triste com você até se você ficar triste com Deus porque que você levou a minha filha Deus ele não vai ficar triste com você esse é o momento do seu luto é o momento da sua dor do seu choro respeite isso em você não tenha vergonha de viver o seu luto trabalho é claro agora tenha certeza Regina as coisas não acontecem por acaso se a sua filha partiu antes de você havia e há uma razão pra isso mesmo que ignoremos essa razão mas você ainda ficou com os netos pra você olhar pra você tomar conta então por favor invista nos seus netos eduque-os oriente-os mostre-os o lado espiritual também da vida e a sua filha de onde estiver vai estar muito feliz porque você vai estar ajudando os filhos dela a quem ela ama com toda certeza e de lá vai estar também intercedendo para que você faça esse bom trabalho se você quiser conhecer um pouco mais dessas fases do luto que a Sheila começou mencionando aqui é claro que a gente está falando isso aqui muito superficialmente você pode procurar até no site de busca da internet se você botar lá Kubler é Kubler é Kubler é K-U-B-L-E-R 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 K-U-B-L-E-R-O-S-S é K-U-B-L-E-R-O-S-S o nome da Elisabeth ela é naturalizada americana se não me engano ela é suíça era lá da Europa mas naturalizada americana ela fala muito dessas fases do luto ela estudou muito a morte ela é uma tanatóloga é uma pessoa que estuda as causas da morte a dor enfim tudo que acontece em torno da morte e você pode se orientar se informar e a partir daí ajudar os seus filhos mas fique tranquila com você mesma se perdoe pela sua dor se perdoe pelo seu choro você pode passar por isso tá bom Regina? um grande abraço pra você como disse a Sheila não sei se ajudamos mas estamos aqui caso não ajudemos não tenhamos ajudado por favor volte a nos escrever eu quero saber disso especificamente a gente vai tentar conversar com você de novo tá bom? um abraço pra você um abraço Regina e vamos falar aqui com a Vera Pestana aqui já pelo pelo WhatsApp gostaria de saber como a demência senil Alzheimer e outras doenças do gênero são vistas pelo espiritismo é vamos ver o Alzheimer a pessoa vai esquecendo vai passando por fases assim muito comprometedoras da pessoa mas o espiritismo ele vem dizer que o espírito ele fica mais flexível ele tem mais contato com esse mundo espiritual porque ele vai se afastando dessa realidade em que nós estamos vivendo e seria então mais uma prova uma prova para os familiares e para aqueles que estão à volta dessa pessoa para desenvolver a paciência desenvolver a tolerância desenvolver o cuidado porque aquele que está passando por essa doença ele se desliga ele sai da realidade e ele está vivendo uma outra vida ele não está vivendo então aqueles que estão em torno é os que sofrem mais porque mesmo a gente achando que a pessoa está sofrendo nós não estamos ali vivendo aquilo que ela está vivenciando ela está simplesmente se relacionando mais com o mundo espiritual e a realidade mesmo quem está vivendo são aqueles que estão juntos são os familiares são os cuidadores são aqueles que se propõem a dar o auxílio eu só troquei o nome aqui me pergunto desculpa Vera Pestana Vera Pestana fez uma outra questão que eu vou falar depois essa pessoa aqui não colocou o nome é o telefone final 8095 ela fez a pergunta mas não se identificou e lembrando minha ouvinte que é ouvinte da rádio existe uma associação de parentes de amigos de familiares dos portadores de Alzheimer que é apaz apaz .org .br lá você vai ter bastante informação com o que é a doença como lidar o que os familiares precisam fazer como os familiares podem ajudar apaz .org .br e lembrando como sempre todas as doenças de uma maneira geral mas especialmente as doenças mentais elas são doenças da alma tá então quem tem Alzheimer quem tem demência senil quem tem problemas mentais de uma maneira geral é uma doença espiritual que aí está sendo me permito o termo de novo filtrada para o corpo para que o perispírito fique limpo digamos assim né para que ela passe aquela doença para o perispírito e numa próxima encarnação ela não precise mais daquilo mas são consequências sempre seria uma higiene da alma né exatamente são consequências dos nossos atos tá bom minha amiga final 8095 e a aí sim a Vera Pestana ela pergunta aqui por que que a televisão ou a imprensa não falam mal de uma determinada droga olha Vera não sabemos por que a imprensa não fala mal o fato é nós aqui na rádio Rio de Janeiro temos bastante cuidado em alertar que as drogas fazem muito mal ainda hoje de manhã já mencionei aqui estive aqui no programa Mulher Brasileira falando de uma droga que nós chamamos de amor tóxico é um amor intoxicante é um amor doentio é um amor ciumento que é tão ruim quanto uma droga ilícita ela faz tanto mal quanto uma droga lícita ou ilícita então nós temos sempre esse cuidado agora por que que a imprensa não fala não faz é muito difícil nós fazermos aqui essa avaliação o que nós recomendamos sempre aqui é que os familiares tenham cuidado com seus filhos com seus evangelizandos com seus alunos para conversar com eles sobre isso explicar a necessidade ou a importância de não usar drogas agora é claro Vera que eu falo para o meu filho maconha é muito ruim e aí eu tenho uma garrafa de uísque na minha mesa e viro lá minhas doses de uísque o que que eu estou dizendo para ele faço o que eu mando não faço o que eu faço isso não funciona infelizmente não funciona infelizmente não felizmente não funciona então a gente tem que ter esse cuidado Vera de acima de tudo dar exemplo e é claro que entendemos que mesmo dando exemplo mesmo com todo cuidado algumas situações acontecem algumas pessoas se viciam e aí vai a nossa prova a prova dos pais dos familiares da paciência do entendimento do respeito da ajuda etc 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 bem eu estou dando a resposta quem tem que dar a resposta é a Sheila não sou eu mas o que você diz aí Sheila só para adiantar é porque quando a gente fala em droga droga o que que é droga a gente compra na drogaria exatamente que droga a gente tem aquela ideia da droga a maconha a cocaína o crack mas se a gente for ver a gente também tem o açúcar o cigarro o sal o álcool o sal os pensamentos não é as nossas atitudes então tudo isso é droga tudo isso vicia o vício ele não é só dessas drogas ilícitas tem muita coisa na nossa casa no nosso dia a dia que a gente vai se viciando sem perceber e a gente está aqui hoje falando exatamente da saúde mental da gente cuidar das nossas atitudes da gente cuidar dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos porque muitas vezes eu me escambo lá pelo lado da comida sim nossa eu estou com um problema eu não consigo resolver e eu começo a comer comer, comer, comer e aquilo vai virando vício e acabo vira droga também criando em mim um transtorno alimentar que não deixa de ser uma droga que vai me viciando a questão também do remédio eu estou sempre com uma dorzinha eu não procuro médico eu começo a tomar um analgésico aqui o analgésico ali e vou tomando remédio e daqui a pouco eu não estou conseguindo dormir aí eu vou uma amiga já me dá uma receitinha num diazepam e eu já tomo então isso também é aí a gente vê isso como uma coisa lícita mas não é não é legal também então isso tudo faz parte da nossa saúde mental e é justamente isso que nós estamos falando aqui então Vera quando a gente fala por que a televisão não fala isso a gente não tem aqui base para dizer por que que eles não falam mas antes da gente questionar isso a gente tem que olhar também o que que é isso que não é só isso que a gente imagina como a saúde não é só a falta de enfermidade então a droga essa droga toda que a gente está vendo que fica uma drogaria só essa droga toda que a gente está vendo aí que está observando na realidade tem muitas coisas aí embutidas e que a gente está vivenciando isso e não consegue captar pela nossa falta de atenção né bom que a gente olha para a gente mesmo né é bom que a gente olha para a gente aprender a nos olhar lembrar aqui a nossa amiga também que não botou o nome pessoal do whatsapp por favor coloque o nome para facilitar a gente aqui 1834 final do telefone dela ela disse que é do Rio de Janeiro está em Manaus agora ouvindo o nosso programa obrigado minha amiga aí do final 1834 DDD 92 de Manaus muito obrigado pela sua participação um grande abraço para você que bom que você está aí em Manaus nos ouvindo compartilha aí com seus amigos você pode entrar no facebook também oficial da rádio e participar conosco via facebook e compartilhar com seus amigos pelo menos os espíritas aí de Manaus para estar conosco participando nosso amigo francês acho que é lá do Valqueire não é francês você sempre liga aqui para a gente ele diz que deixou o orgulho de lado e foi procurar um psicoterapeuta para cuidar da saúde mental em função do que a gente está conversando aqui é verdade que bom francês um grande abraço para você o Flávio lá da Vila da Penha também obrigado Flávio um grande abraço para você tem um aqui Sheila eu não sei se você conhece chamado Vilmar como sempre o programa está muito bom parabéns a todos o Vilmar é o marido da Sheila que está lá ouvindo de casa o programa obrigado Vilmar pela sua participação é o fã número um é o fã número um é e a Bete aproveitando o intervalo para parabenizar a Sheila ótimo tema um abraço estou curiosa por ser esse janeiro branco para saber como será esse janeiro branco obrigado me chamo Bete moro na portuguesa aqui na ilha do governador Maria Beatriz lá da ilha do governador também obrigado por conta da traição da minha irmã com meu marido eu quase morri senti uma dor tão profunda que emagreci 15 quilos em um mês agora faço tratamento espiritual e a médium sempre pergunta do meu sistema nervoso esse foi um tipo de trauma que pode afetar a minha mente ela pergunta isso é um trauma que pode afetar a mente pergunta lá a Maria de Olaria Maria Beatriz é Maria Beatriz a princípio eu acho que afetou né já afetou já afetou mas eu acho que você deu uma reviravolta aí que foi muito boa né que pelo menos não sei como é que está essa aceitação de tudo isso que se passou como é que você está vendo isso como é que você está olhando para essas emoções que foram causadas em você está trabalhando eu acho que a partir do momento que tudo na gente afeta mesmo né Valdemir uma simples palavra a gente afeta o nosso sistema emocional mas o mais importante lembro sempre da frase de Sartre né não é o que fizeram com você é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você então é o dali para frente eu acho que as soluções que a gente vai procurar para tudo aquilo que nos fizeram para tudo aquilo que nos afetaram é o que é o mais importante eu acho que você está num caminho assim que está legal né pelo que eu vi ela já conseguiu se recuperar né então é exatamente isso que a gente tem que procurar fazer não ficar assim com os nossos com pesos né então é como eu estou falando vai chegando janeiro agora então a gente tem que pegar aproveitar esse simbolismo desse janeiro terapêutico e tirando os pesos das nossas costas das nossas mentes né colocando coisas novas deixa eu parar senão o Valdir tem mais coisa para falar um beijo tá como é que é o nome dela já até mudei aqui Beatriz Maria Beatriz Maria Beatriz isso Flávio Lada Penha obrigado Flávio também pela sua participação Aline de Irajá sempre conosco aqui obrigado Aline pela sua participação e nosso amigo aqui Associação Brasileira de Alzheimer afinal que como é que é o nome dela ela também não colocou o nome já falamos aqui minha amiga final 3027 é a Associação Brasileira de Alzheimer que é ABA ABAZ .org .br vocês podem participar conosco aí pela entrar em contato com essa associação para ter mais informações por favor eu gostaria de saber como a demência já vi já respondemos aqui a nossa amiga ela botou aqui sua Tereza do Peixincha agora sim Tereza agora ficou mais fácil a gente falar seu nome aqui que bom né a Elisete eu sinto muita falta da minha mãe que desencarnou há quatro anos passe passou essas fases do luto agora até aceito porque nada posso fazer além das preces e para seu espírito porém sendo sua única filha ainda não me acostumei com sua saudade imensa que sinto dela ela era eu ela pois não tenho mais ninguém gostaria de ouvir uma palavra de vocês Elisabeth Coutinho lá de São Gonçalo é Elisabeth é isso aí é uma coisa normal Elisete desculpa Elisete é normal essa essa tristeza a gente sente é como eu disse lá no início a dor emocional é grande quando a gente perde alguém ainda mais quando é só as duas né como você diz era você e ela então é aquela convivência né mútua que de repente um se vai aí é difícil é difícil é difícil e essa essa saudade ela vai permanecer mas ela permanece uma saudade assim saudável né a saudade tem que ser saudável que aí você vai estar bem ela também vai estar bem então isso é normal e eu acho que você deve continuar com as suas preces pra ela pra você como eu falei antes o evangelho no lar ele auxilia muito que ele dá aquela sensação de que a presença da pessoa ali junto conosco sabe é participando daquilo e a gente fica mais feliz então é normal essa saudade tá bom um abraço pra você um abraço e aqui um quase xará é um Valdir lá de Nilópolis só faltou o E aqui né o Valdir pra ser meu xará lá de Nilópolis o que devemos fazer para ter uma boa saúde mental é o que a gente tá procurando aqui vamos trabalhar as nossas emoções eu acabei não falando né então a gente tem que ter a gente tem que nos conscientizar de que nós temos emoções sim e que precisamos trabalhar conhecê-las precisamos do que a gente sempre diz do autoconhecimento né de trazer isso a gente quando sente raiva a gente saber que sente raiva assim conhecer né conhecer saber que a gente tá triste sentimos tristeza assim e procurando sempre manter o equilíbrio das pressões que vem do exterior com aquilo que a gente tem muitas vezes a gente não consegue sozinho vou falar sinceramente né é muito difícil é o que eu tô falando aqui até com ajuda às vezes é muito difícil dependendo do que a gente tem internamente mas eu acredito que se a gente perseverar insistir a gente acaba começando a se entender a se equilibrar eu acho que o principal disso tudo é a gente se conhecer perfeito ainda ficou aqui ficaram as questões aqui da Ediene de Peixinche aqui da passou pelo telefone da Luísa também de Bras de Pina que eu não consegui e dos meus amigos do Facebook que eu acabei hoje não respondendo ninguém mas muita gente aqui desejando bom retorno pra mim obrigado a todo mundo a Sheilinha aqui todo mundo elogiando aqui a Sheilinha a menina Sheilinha obrigado aqui pela menina Sheilinha obrigado a todos vocês pessoal do Facebook depois eu entro lá no computador e respondo a todos vocês fechamos aqui o nosso tempo agradecendo enormemente de novo aqui a presença da Sheila do nosso amigo aquele cabelo bonito ali na técnica agora aquele cabelão bonito ali na técnica obrigado ao Caio lá também operando as câmeras obrigado a Leila nos telefones hoje muito obrigado e a você que está do outro lado um grande abraço obrigado por tudo e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você o que é 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 o que Obrigado.